Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Rodrigues e na aula de Geografia de hoje iremos dar continuidade ao Big Bang. Então, turma, na aula passada entramos aí na matéria falando sobre Big Bang e hoje iremos dar continuidade. Na aula passada acabamos vendo sobre como surgiu o Big Bang, as suas consequências e tudo mais. E hoje iremos falar como surgiu o Sol e a Lua. Há mais de 4 bilhões de anos atrás, existia uma enorme nuvem de poeira e gás. No centro dessa nuvem, cada poeira tinha sua própria gravidade. E isso foi fazendo que cada pedaço foi se juntando com o outro. De acordo que a poeira e os gases foram se juntando, eles começaram a colidir e começou a gerar calor. O calor foi aumentando, 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 até que surgiu o Sol. Depois que surgiu o Sol, a nuvem de poeira começou a se achatar, como se fosse uma massa de pizza. Quando você pega a massa de pizza, é uma bolinha, assim, você vai achatando, 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 ela vai ficando cada vez mais chata e fina. No centro estava o Sol e nas partes mais afastadas ainda tinha poeira e gases que não tinham sido atraídos pelo Sol. Eles começaram a se juntar e assim deu origem aos planetas, inclusive ao nosso planeta Terra. Lembrando que o nosso planeta não é como nós conhecemos hoje. No início, ele era muito quente. Ele era praticamente formado por rochas e lava. Então ficava aquele planeta cheio de lava e rocha orbitando em torno do Sol. Nisso que surgiram os planetas, surgiu na mesma órbita do planeta Terra, outro planeta chamado Theia. Vocês lembram? Vou usar aqui como exemplo. Aqui é o Sol e aqui é a Terra. Hoje vou pedir ajuda a uma mão misteriosa que eu não sei quem é, quem será. E aqui, junto, existia mais um planeta chamado Theia. Esse planeta, ela estava na mesma órbita do planeta Terra. Enquanto esse planeta era pequeno, ele não era nem atraído pelo Sol, nem atraído pela Terra. Porém, com o tempo, ele foi ficando maior, 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 maior e ele foi chegando cada vez mais perto da Terra. Até que esse planeta, obrigado, mano, colidiu com a Terra. Pedaços do planeta Theia se fundiu ao planeta Terra, que foi para o núcleo da Terra, que ainda era de lava e rocha. E os fragmentos do planeta Theia se juntou e formou a nossa Lua. Como a Lua não tem atmosfera, vários objetos espaciais atingiram ela e é por isso que ela tem as crateras. Então, o nosso planeta Terra, que hoje está sendo representado pela borracha rocha, ela tem atmosfera. Então, toda vez que um objeto do espaço tenta atingir ela, entra na nossa atmosfera e começa a pegar fogo. E muitas vezes ela se desintegra antes mesmo de chegar ao chão. Já na Lua, que está sendo representada pela tampa de caneta, não tem atmosfera. Então, toda vez que vem um objeto do espaço, atingia ela e assim foi formando crateras. Crateras. Vocês sabem do que é feito a Lua? Muitos acham que a Lua é feita de queijo. A questão é, qual o tipo de queijo? Queijo prato? Queijo branco? Claro que não é feita de queijo. A superfície da Lua é formada de poeira e rocha. E o núcleo da Lua é feito de ferro. Os cientistas chegaram a essa conclusão, que a Lua era o planeta Téia e colidiu com o nosso planeta, porque depois de vários estudos, concluíram que vários dos materiais que há na Lua, tem na Terra. E assim elaboraram essa teoria e chegaram a essa conclusão. Ou seja, revisando o conteúdo. O nosso Sol surgiu através da poeira, junto com gases, que foram se juntando, juntando, juntando. Aí começou a gerar calor. E esse calor foi aumentando, 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 até que surgiu o Sol. Graças a isso, essa poeira se achatou. Fragmentos da poeira, menores, que não tinham sido atraídas pelo Sol, foram se juntando e surgiram os planetas. E um planeta que estava na mesma órbita da Terra, que era o planeta Téia, colidiu com a Terra e surgiu a Lua. A Lua também é responsável pelas nossas marés. Um exemplo disso é quando a maré está alta, a maré está baixa. E a Lua é de suma importância para a vida humana. Estudos comprovam que a Lua está ficando mais ou menos um centímetro mais longe da Terra a cada ano. E isso por causa da rotação da Terra. Que a Terra consegue ter uma rotação mais rápida do que a da Lua. E a Lua, para tentar acompanhar a Terra, está se distanciando um centímetro mais ou menos ao ano. Daqui uns tempos, a Lua não estará mais sobre a órbita da Terra. Mas não precisam ficar nervosos. Por quê? Isso não vai acontecer nem hoje, nem amanhã. Mas daqui milhões de anos. Então, quem será atingido será os seus... Isso, é claro, se o Sol não morrer primeiro. Então, turma, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, é só colocar lá na plataforma que estarei respondendo. Até a próxima aula. Abraços. Abraços. Abraços.